Prenda sua vida sem empolgação Não deixa na reta pra não se chamar de vacilão Vou vivendo minha vida estragando meu pulmão Baseado no cigarro, essa é minha conexão Vida vai passando igual deitado no colchão DJ 31 menor segurando o plantão Estão acelerado e sem educação Se não respeitar os moradores Na favela tu não vai obter valores Essa porra aqui é zona sul do Rio Aonde a mina vê seu dinheiro e já fica no si Aqui chove bala, a polícia atira nos fios Na PPG ele sobe de mansinho Querendo subir, mas não quero pódio Querendo o amor, mas só adquiro o ódio Polêmico, esse é meu vulgo iluminando Esses inimigos sujos, esses inimigos sujos Rap de mensagem não confunda com o luxo Rap de protesto, cuidado pra não cair no precipício Isso pra mim é só o início No Serra Coral a matinha só menor liso Saudade do limão colocando fogo nação silvestre Tenta vir pela mata vai pisar na bomba terrestre Tenta vir pela mata vai pisar na bomba terrestre Fiz essa aqui em homenagem aos irmão Que estava nos momentos ruins que eu sofri Fiz essa e foi de coração Escolhia o rapper no lugar do proibidão Sei que vagabundo é foda, gosta de limpar a mão Mas nas minhas costas brindada tu não vai bater fusão Não sabe o que é paz, pensa pouco, fala demais Não sabe o que é ser sagaz, na hora do perreio Ninguém aparece, seja o que for, seja o que é Não mude pelos outros, pra não parar no escudo Cuidado aonde pisa, pra não pisar no lodo Se estiver mandado gruta, tropa de passo rodo As consequências são bem passadas, mas são bem lembradas Não vim do nada, estou sozinho nessa jornada Vários pensando em ficções, eu dizendo verdade? Tudo jogo de imaginações, tão tudo de falsidade Comigo é sem saudade, ninguém sabe o que eu passei Pra onde eu vivi, eu sei que já caí Muitos apontaram a mim Agora que levantei, muito vai falar que tá por mim Pra um tempo eu sei que vai falar de mim Fiz essa aqui em homenagem aos irmão Que estava nos momentos ruins que eu sofri Fiz essa e foi de coração Escolhia o rapper no lugar do proibidão Vários amigos, se encontra lá no céu Saudade do Marquinho, do Dimarty e Daniel Tempo passou, mas vocês fizeram bem o seu papel Saudade do de pé, da XR3, Sidoff e Miguel Nos protege aí de cima que o mundo tá cruel